Aracadinha Eu já falei pra você, queixar de marcia Eu quero ver você na coreografia Eu já falei pra você, queixar de marcia Eu quero ver você na coreografia Mas se você quiser pode dançar, aracadinha É no balanço do vento, dançando gojôzinho Mas se você quiser pode dançar, aracadinha Vai no balanço do vento, dançando gojôzinho E a torcida do Fluminco Embaixo, 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 embaixo Se preparem pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima A dança é essa, a dança é nossa É que tá onda, ficou à toa, foi? Esse teclado deixa me desconcentrar Esse sucesso Com esse rinho, a minha e a minha Deus vale lá Mas se você quiser pode dançar, aracadinha Aracadinha, aracadinha Que gostoso Mas se você quiser, dança o aracadinho É no balanço do vento, dançando gojôzinho Vai, metaleira, vai! Quer ficar linda? Toda malhada fala X-Sport Nutrition Minha amiga Flávia Beijo linda! Eu já falei pra você Deixa de maresia Eu quero ver você na coreografia Eu já falei Deixa de maresia Eu quero ver você na coreografia Mas se você quiser pode dançar, aracadinha É no balanço do vento, dançando gojôzinho Mas se você quiser pode dançar, aracadinha É no balanço do vento, dançando gojôzinho Bem baixo, bem baixo, bem baixo, bem baixo, bem baixo, bem baixinho Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima Balançando aqui tem uma lança aí A dança é essa, a dança é boa Tá tocando esse sucesso Tá tocando esse sucesso Mas se você quiser pode dançar, aracadinha Vai no balanço do vento, dançando gojôzinho Mas se você quiser pode dançar, aracadinha Vai no balanço do vento, dançando gojôzinho E aí, metaleira? Tchau Tchau